Eu sou da fazenda Eu sou da fazenda Eu sou da fazenda Ela vem lá do parque do Ei Na rua de terra Ela só anda de jaguar E corro vaquejado Ela faz aula de inglês Estou com ela Isso pra gente Que tanto fazenda Que quanto é chuva Como foi onde? Quando estou com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor Enfim do seu nome Não me interessa nessa vida Não é que tem Que se visse Deixa o vaqueiro falar Do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar Do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar Do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar Do seu ouvido o que você quer ouvir Estourou papai Bora formiga C10 Bora gol vigarista Outra tradição Cama grande, pois é Era pra dois, mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer com cobertor Mas em pleno verão o que desfria é falta minha Aí você acorda e no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sono leve, coração pesado Cê vai passar noites em claros, ah pai É que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar noites em claros, ah pai É que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cama grande, pois é Era pra dois, mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer com cobertor Mas em pleno verão o que desfria é falta minha Aí você acorda e no meio da noite Abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sono leve, coração pesado Cê vai passar noites em claros, ah pai É que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar noites em claros, ah pai É que a saudade da sua cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Chama no piseiro do raquel E me baixou o Tender no seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você Esquecer assim vai dar em nada Tapar o sol com peneira apurada E vai, vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de carinho não é E vai, vai porque quer E falta de amor não é E falta de carinho não é Cê vai voltar e eu volto o pé Chama no piseiro do raquel 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 Caramba, chegando às quatro da manhã Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar E chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Eu sabia que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo vieram me contar Olha essa foto aqui Não quero se explicar Você tá certa, eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Isso é ciúme, obsessivo, que é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijos Quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Saber que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo vieram me contar Olha essa foto aqui, não queria se explicar Você tá certa, eu errei demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas pense um pouco, não tem nada a ver Disse é ciúme, eu disse sim Que é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Não quero mais saber do seu amor E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber E com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui o alvo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas eu decidi, eu tomei uma decisão Procura essa dor do coração E se não me quer nem medo, vale pelo bem Eu morro, mas ele matou também Chama, meu desenho Aqui nós é swingado, papai Chama, meu desenho E com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui o alvo da sua traição E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Fica sem saber o que fazer Mas eu decidi, eu tomei uma decisão Essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas ele matou também Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Fica sem saber o que fazer Eu tô indo pra casa Que tá pouco tarde E ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas Tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui Acabou aqui Você foi entrando na minha vida até soar Já foi errando Seguindo minha tua Rapariga Você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Não gosta de você Mas é com ela que eu vou viver Rapariga Você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Não gosta de você Mas é com ela que eu vou viver Mas é com ela que eu vou viver É com ela que eu vou viver Agora que eu vou viver Aqui acabou aqui A gente acabou aqui E acabou aqui Se foi entrando na minha vida pessoal Já foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo minha atual Rapariga Você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Não gosta de você Mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Isso é caro, Felipe e papai Bora DJ Chagas, filha Bora gol do frango Bora clube do prega Vem com o ragueirazinho E essa é mais uma das 14 composições Vem com o ragueirazinho Bora executivo e produção Bora o Alas Ferreira Sim E quando o amor acabava eu caia na cana Ficava em casa o fim de semana Contando as horas pra ela voltar E era a sofrência da pura Momento infeliz Misturava as bebidas E seguindo quem diz Cachaça na veia pra força curar E mas tem hora que a gente aprende Se valoriza e depois entende E nunca é tarde pra recomeçar Ai, 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 ai E mas tem hora que a gente aprende Se valoriza e depois entende Uma hora temos que mudar Eu mudei e essa fase acabou Se não deu, tô por outro amor Parrei e aproveito o momento solteiro que é bom Eu mudei e essa fase acabou Se não deu, tô por outro amor Parrei e aproveito o momento solteiro que é bom Chama no pincel do ragueiro apaixonado E quando o amor acabava eu caia na cana Ficava em casa o fim de semana Contando as horas pra ela voltar E era a sofrência da pura Momento infeliz Misturava as bebidas E seguindo quem diz Cachaça na veia pra força curar E mas tem hora que a gente aprende Se valoriza e depois entende E nunca é tarde pra recomeçar Ai, ai, ai E mas tem hora que a gente aprende Se valoriza e depois entende Uma hora temos que mudar Eu mudei e essa fase acabou Se não deu, tô por outro amor Parrei e aproveito o momento solteiro que é bom Eu mudei e essa fase acabou Se não deu, se não deu E parrei e aproveito o momento solteiro que é bom Chama no pincel do ragueiro apaixonado Eu mudei e essa fase acabou Eu mudei e essa fase acabou Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sente ciúmes, causa confusão Decida se vai me amar ou vai ver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é recaída E decida se você vai encarar a nossa despedida E decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída E decida se você vai encarar a nossa despedida E decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Sim, bora meu parceiro Elison Bora Leozinho Bora Vitor do Grave Chama o maluco do grave Bora Clayson de divulgações Patrocinando o Vaquer Bora Jamila de divulgações E vídeos com o Grave, papai Fala que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sente ciúmes, causa confusão Decida se vai me amar ou vai ver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é recaída E decida se você vai encarar a nossa despedida E decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída E decida se você vai encarar a nossa despedida E decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Estarou papai E decida com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Eu sou da fazenda, ela vem lá do parco, ei Na rua de terra, ela só anda de jaguar Corro vaquejada, ela faz aula de inglês Estou com ela, isso pra gente tanto faz Repórter, chuva, como foi onde? Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Vivi no seu nome, me interessa nessa vida Não é que tem sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir Estourou! Eu sou da fazenda, ela vem lá do parco, ei Na rua de terra, ela só anda de jaguar Corro vaquejada, ela faz aula de inglês Estou com ela, isso pra gente tanto faz Repórter, chuva, como foi onde? Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Vivi no seu nome, não me interessa nessa vida Não é que tem sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido o que você quer ouvir Estourou papai, bora formiga C10, bora gol vigarista, gota pra doçais E tá pensando que amar é difícil, complicado é esquecer alguém E quanto tento mais esquecer, as lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor, eu não superei você As lembranças ainda estão comigo, eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo teu novo início Pra ter você Vou pra ter você E tá pensando que amar é difícil, complicado é esquecer alguém E quanto tento mais esquecer, as lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor, eu não superei você As lembranças ainda estão comigo, eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo teu novo início Pra ter você Pra ter você Tô querendo teu novo início 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 Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar Te ama, te juro meu amor eu só queria te amar Eu meto pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que um dia vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acalmar dentro desse mar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu vou me acalmar dentro desse mar Eu vou me acalmar dentro desse mar Eu vou me acalmar dentro desse mar Eu vou me acalmar dentro desse mar